Você conhece a obra, Os Retirantes, de Cândido Portinari? Ela mostra uma família saindo de seu local de origem para procurar melhores condições na cidade grande. Todas as pessoas são representadas de maneira sombria, com uma expressão de sofrimento no rosto e com corpos esqueléticos e frágeis. No centro, podemos ver uma mãe carregando seu filho nos braços. Ao seu redor, estão outras pessoas, como um homem idoso, uma mulher com uma criança nas costas. Um homem que carrega seus pertences e também algumas crianças.